Bom dia, tudo bem meus amores? Hoje é quarta-feira, isso mesmo, estamos no meio da semana E nós vamos iniciar nossa aulinha de hoje com uma parvenida muito legal, não é, tia Raida? Isso mesmo, será que você já conhece essa parvenida? Ela é bem legal, não é, tia Luciene? É mesmo, ela começa assim, cadê o docinho que estava aqui? O gato comeu, cadê o gato? Foi para o mato, cadê o mato? O fogo queimou, cadê o fogo? A água apagou, cadê a água? O boi bebeu, e cadê o boi? Foi puxar o trigo, cadê o trigo? A galinha espalhou, cadê a galinha? Foi botar o ovo, e cadê o ovo? O padre comeu, cadê o padre? Foi, foi rezar a missa E aí, gostaram da nossa parvenida? Olha que fofo, não é? Então, hoje nós vamos começar a nossa atividade no nosso livrinho Letra A do Mascotinho Roxo Todo mundo pegando a sua postila Letra A do Mascotinho Roxo Página 8 Todo mundo na página 8, bem bonito, registrando a data de hoje com uma letra bem bonita, não é, tia Rainha, eu dava Registrem a data com uma letra impecável Eu sei que vocês vão caprichar E para iniciar a nossa aulinha, nós vamos contar um trecho da historinha que nós estamos estudando A sopa de pedra Vocês lembram da última aula? Qual foi a última parte? Olha só, ficou marcada com o marcador de texto, né, Jeuzinha? Isso! Então, hoje nós vamos ouvir mais uma história na página 3, 4 e 5 Diz assim, ó Seguiu o restante do caminho com mais energia Suas esperanças haviam se renovado Chegando a cidade, se depararam com uma bem cuidada praça No centro dela, uma fonte jornada, água pura e fresca O homem, seguido do cachorro, foi até lá E primeiro deu de beber ao seu companheiro de viagem Depois, saciou sua própria sede Então, encheu seu caldeirão com água As pessoas que estavam por ali Estranharam a presença daquele homem Algumas resolveram até se afastar dele Mas, uma mulher que arrastava um carrinho de feira Cheio de legumes e verduras Foi em direção ao velho homem e o cumprimentou Viu que ele estava prestes a acender uma fogueira Embaixo do caldeirão e não resistiu Você vai cozinhar alguma coisa aí? E deu uma espiradinha dentro do caldeirão O velho homem respondeu Boa noite, senhora Vejo que gosto de cozinhar Vou preparar uma deliciosa sopa de pedra Ora, puxa, gosto muito de sopas Mas já estou cansada de fazer minhas próprias receitas Você pode ficar aqui e ver como faço essa Que realmente é uma sopa muito especial A mulher sentou-se perto do homem Disposta a aprender a nova receita Não demorou muito para a água do caldeirão começar a ferver Então, solene, o velho e bondoso homem Disse à mulher que o observava Para fazer essa sopa É necessário um caldeirão de ferro Uma boa quantia de água e uma pedra reluzente E arredondada como esta Ele, então, tirou a pedra do bolso E a mostrou para a mulher Depois, abriu a tampa do caldeirão E colocou a pedra dentro da água fervente Plot! E aí, criança, nesse trecho da história O que o velho homem usou para fazer a sopa? Vocês ouviram falar da colher de pau? A pedra? Cebolas? Sal? Água? E a panela de ferro? Então, vocês vão marcar o estilo em cada item Que ele utilizou, certo? Como você imagina o sabor da sopa feita? E aí, como você acha que ficou esse sabor? Será que ficou gostosa? O que você acha? Você vai fazer um desenho aqui, ó De como você acha que ficou essa sopa E no seu mini livro Você vai ilustrar As cenas que estão faltando As cenas que eu acabei de ler Olha só Está faltando água nessa fonte Você vai fazer a ilustração Da página 3, 4 e 5 Do que está faltando E depois vai colorir Certo, meus amores? Olha só, crianças Se vocês não quiserem fazer o desenho do registro Da página 3, 4 e 5 Olha só Você vai lá no material de apoio Página 14 E olha só Você vai pegar um dos adesivos Que você achou da sopa Deliciosa? Ruim? Não sei Não sei Então você vai escolher um desses três adesivos E vai colocar lá no correntinho, ó Aqui, tá bom? Não precisa de cola Porque é adesivo, tá bom? Página 14 Do material de apoio, tá bom? Muito bem, criançada E eu sei que vocês vão fazer uma cara espetacular Porque essa sopa tem cara de quem ficou gostosa Não foi, tia Raíla Deliciosa Agora, vamos pegar a nossa colinha de atividade de hoje Olha só Com a data 16 de nove de 2020 Registrar o nome de vocês E depois, complete com a sílaba faltosa Vai colocar a sílaba que está faltando em cada palavra Isso mesmo Todas as palavras começam com C Mas vocês vão observar que estão faltando um pedacinho, né? Tia Raíla Isso Em cada palavrinha, falta uma sílaba Cora Tá faltando, né, tia Luciene? Isso Coração É isso aí Cameló Está faltando o ló Coruja Está faltando o... Por quê, tia Luciene? Coruja Isso Aqui Cravó A gente está faltando o que, tia? Coruja Cachorró Está faltando o ró Cavaló Está faltando o ló Carró Celular Cenoura 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 Chinelo Isso Está bom, crianças? Caprichem na letrinha, meus amores E agora, nós vamos realizar a atividade do livro de experiências Todo mundo com o livro de experiências Na página 16 Vamos registrar a data de hoje, hein? E por coincidência, hoje é 16, olha, tia Raíla Dezesseis do nove de dois mil e vinte Nós vamos confeccionar uma caixa da terra Tia Raíla, você já confeccionou a sua? Eu já, tia Luciene Nós confeccionamos juntas, né? Isso mesmo O que nós juntamos aí, hein, tia Raíla? Vamos mostrar pra eles? Vamos Olha só Nós pegamos uma caixinha E nós pegamos vários, várias coisinhas que tem na natureza Olha só, tia Raíla Uma flor Nós pegamos galhos Nós pegamos folhas Olha só Nós pegamos outras flores Vários galhos E assim vocês vão fazer, crianças Vocês vão confeccionar a caixinha da terra de vocês Vão pegar uma caixinha E vocês vão procurar alguns elementos da natureza Folhas, flores, sementes, não é tia Raíla O importante é lembrar, Tia Luciene Que tem que pegar o que tem no chão Isso Porque devemos preservar a natureza Então é só o que você encontrar na terra No chão Isso mesmo, crianças Depois, quando vocês juntarem todos As coisinhas dentro da caixinha de vocês Vocês vão fazer o desenho aqui do lado Coisas que nunca tiveram vida O que vocês juntaram lá que nunca tiveram vida? Vocês vão fazer o desenho E as coisas que já tiveram vida? Um dia, a flor estava lá na árvore E ela caiu Um dia ela teve vida Então você vai fazer o registro dela nesse espaço Certo, meus amores? E aí, crianças No nosso portfólio Olha só Vocês vão precisar do material de apoio A tia vai mostrar a página Vão procurar a página Vinte e sete Olha só O dois e o sete E vão destacar Todas essas tampinhas Cada um quadradinho desse É uma tampinha Que você vai colar Lá no seu portfólio Olha só A tia já colou As tampinhas dela E aqui, crianças Nesse espaço aqui Embaixo do seu portfólio Você vai fazer o desenho De tudo que você recolheu Lá na natureza Não é, tia Raeta? Muito bem Isso mesmo Certo, criançada? Caprichem no desenho E para finalizar Nós temos a nossa tarefinha de casa Também na florinha Olha só Pinte somente os conjuntos Que possuem seis elementos Você vai observar Qual deles tem seis elementos Seis desenhos Aí você pode pintar Só o que tem seis Isso mesmo Olha só um exemplo As flores Eu tenho seis flores Então eu posso pintar Tia Raeta? Sim E o coração Eu tenho quatro Eu posso pintar Tia Raeta? Não Não E os peixinhos Eu tenho seis peixinhos Sim Sim As borboletas Tia Raeta? Eu só tenho cinco Posso pintar? Não Não As maçãs Eu tenho seis Posso? Sim E as peras? Eu tenho duas Posso, tia? Não Não E aqui embaixo Complete os conjuntos abaixo Para que fiquem com seis elementos Cada um tem um Um O Uma laranja e um pirulito Nós queremos seis laranjas e seis pirulitos Certo, meus amores? Por hoje a nossa aulinha chegou ao fim, tia Railda Mas amanhã tem muito mais Tchau, tia Railda Beijos E aí Tchau, tia Railda Tchau, tia Railda